Não sei como um filho maltrata e despreza a mãe que o gerou Que arriscou a vida pra lhe dar a vida e nunca alegou A mãe não maltrata, a mãe não despreza, para o bem dos filhos a mãe tudo faz O ser que mais ama na face da terra não ama o bastante, a mãe ama mais Coração de mãe não dispõe de espaço pra guardar rancor A mãe quando finge é mostrando riso, ocultando a dor Pensando nos filhos, a mãe não descansa, não come, não dorme, para de viver Se o filho entendesse, diria a si mesmo Ser mãe é ser santa, sem ter que morrer A mãe é mais segura que as flores do campo e a luz do luar Só ri quando sofre, canta estando triste, pra o filho pensar Que ela está bem e não está tendo nenhum empecilho Oculta os problemas por trás de um sorriso Sofre não repassa, tristeza pra o filho Você, filho amigo, se um dia partir pra o sul do país Escreva pra ela que qualquer notícia a fará feliz Mesmo estando longe, a mãe é a mesma, ama de verdade Por mais que a distância tente apagar tudo No peito da mãe aumenta a saudade Por mais que a distância tente apagar tudo No peito da mãe aumenta a saudade